Cara, eu acho que depois de tanto tempo aconteceu uma coisa que todos os players de Free Fire queria que acontecesse Que é o evento de verificado Quem não queria ter o verificado na conta ou algo do tipo dentro do jogo Coloca aqui embaixo que eu acho que todo mundo, cara, queria E agora vai acontecer um evento de verificado dentro do jogo O incrível que parece, parece que essa novidade vai parar o cenário de Free Fire Porque o verificado, depois de tanto tempo, vocês sabem que é uma coisa que é um pouco oculta É muito pouco dita Só que dessa vez vai rolar um evento pra plays Não influenciadores, galera Não é pra influenciadores É pra plays, tá bom? Qualquer um dentro do jogo vai tá rolando esse evento de verificado E depois que eu soube essa notícia, cara Eu já corri aqui pra explicar pra vocês Porque não é de hoje que a galera quer o verificado Não é de hoje que a galera quer saber como é que ganha Porque basicamente a teoria todo mundo sabe como é que ganha, né Só ser influenciador de nossas plataformas digitais E ser youtuber é o conhecido no cenário Só que agora a galera abriu portas pras plays comuns, sabe, mano Só jogador mesmo, mano Qualquer um participar desse evento e conseguir, né Verificar aí a conta do Free Fire, tá Só que o que acontece nessa verificação, galera É verificação pras guildas Só que a galera tá muito em dúvida sobre essas coisas Como assim vai verificar a guilda? Vai verificar a minha conta? Como que eu faço pra estar participando dessas coisas? Como é que eu pego? Ultimamente só tô vendo essas dúvidas E é o primeiro vídeo que eu trago sobre isso, tá bom? Porque de tanto tempo atrás eu já expliquei como é que funciona Sobre essas coisas de verificado Só que como eu disse no começo A Galena abriu inscrições Na real, a Galena tá fazendo um evento Pra os plays conseguiu verificado Pra você verificar sua guilda E ser verificado num jogo, cara E hoje eu vou estar explicando passo a passo O que que vai estar acontecendo Como plays comum, mano Qualquer pessoa que tá assistindo agora, mano Assim você pode verificar a conta, mano Verificar a guilda no Free Fire Mas sem enrolação, cara Fiquei tão empolgado pra trazer essa notícia pra vocês E bora pro vídeo Cara, pra não ficar confuso Eu quero explicar uma coisa pra vocês Vai tá rolando um evento sim de verificado Só que é pra verificação de guildas dentro do jogo Aí você fala Como assim verificação de guilda dentro do jogo? Deixa eu explicar pra vocês Por exemplo Pra uma pessoa verificar a guilda hoje em dia dentro do Free Fire A pessoa tem que ter o verificado no nome, né? Por exemplo assim Ah, eu tô sem guilda dentro do jogo Aí eu vou lá e entro em uma guilda Aí automaticamente a guilda vai ser verificada dentro do jogo Entendeu como é que funciona? Já sei Eu vou fazer algo melhor pra vocês não confundirem Existe o verificado dentro do jogo pra influenciadores Assim como eu tenho no perfil Olha que bonitinho E a Galena agora fez o verificado pras plays de guildas Sim, mano Agora Você que tem uma guilda É dono de guilda Ou só faz parte da guilda mesmo Você vai ter como verificar sua guilda Aí você fala assim Eu verificando minha guilda Eu vou ter o verificado dentro do jogo? Então, por exemplo assim Eu vou ser influenciador Calma Pra você não confundir Que é sobre isso que eu quero entrar em detalhe aqui com vocês A data do evento é dia 31, tá bom? Vai tá rolando um evento Dessas coisas de verificação dentro do Free Fire E de verificar a guilda Então nessa data da atualização Porque eu ainda vou fazer vídeo da atualização pra vocês Como vocês sabem Vai nevar o Free Fire Vai ser uma coisa incrível Vai bater a nostalgia Pra mim tá uma das melhores atualizações que vai acontecer Ainda mais com esse evento de verificado, cara Tá uma coisa tão incrível Que, nossa Eu adorei demais Novos personagens Nossa, novo mapa Novas funções Tá muito bom essas coisas Só que aí dia 31 A galera vai tá iniciando esse evento, tá bom? De guilda Pra verificação no Free Fire E nesse evento de guilda, tá bom? Vai vir o Bandeirão 2.0 Vai vir diversas coisas Eu não vou entrar em detalhe aqui do Bandeirão 2.0 Porque eu já fiz muito vídeo dele, tá bom? Agora o foco é só o verificado no Free Fire, tá bom? Só vou ficar no verificado Dia 31 vai tá rolando Uma coisa que a galera vai tá abrindo Tipo um campeonato dentro do jogo Pra todas as guilda do Free Fire tá participando Então, por exemplo assim Você pode sim participar lá Colocar sua guilda pra participar do evento E os 15 primeiros times Presta bem atenção pra você não confundir nessa parte, tá bom? É a parte mais importante Pra você entender como é que funciona Os 15 times, os 15 colocados Vai tá verificando a guilda dentro do Free Fire Sim, por exemplo Você vai jogar com a sua line Não, line é algo bem profissional, né mano? Ah, você vai tá jogando lá com o seu time lá Aí você ficou entre os 15 primeiros A sua guilda vai ser oficialmente pela Garena Verificado no jogo E sim, mano Qualquer um pode tá participando Não é influenciador nem nada, algo do tipo Qualquer guilda pode tá participando É só você amassar lá Que a Garena vai tá fazendo o evento E conseguir ficar entre os 15 primeiros Eu acredito que Cara, muita gente vai conseguir fazer isso Só que a pegadinha aqui é agora Pegadinha não, né? Só que a parte aqui Que todo mundo confunde agora Galera Não é verificado no nome Sabe que nem eu mostrei pra vocês no lobby? Que nem... É, tá meu verificado aí Uma coisa bonitinha que eu falei pra vocês Só que dessa vez é algo tão novo É algo tão inovador que a Garena fez Que ela só vai tá verificando a guilda Vai ter um verificado na guilda Não é no nome Sabe? Então não vai precisar o líder da sua guilda Ou você que é líder de guilda Você não vai tá ganhando verificado no nome Não Você vai ganhar verificado dentro do nome lá, mano Matar os carinha pra ser verificado Ganhar os prêmios dentro do jogo Não Aí já é outra coisa, tá? É uma coisa bem diferente A Garena vai tá verificando a guilda em si Vai ter um Vzinho Que nem tá no meu nome Vai ter um Vzinho do lado da guilda Como que a guilda é verificada oficialmente pela Garena Cara, a vantagem que eu tiro disso e a coisa boa é que Isso vai influenciar muito as guildas Tá valorizando muito as guildas A levar até pra um lado pessoal mesmo A levar um lado mais competitivo Por exemplo, você sente uma guilda que é verificada Não a pessoa no nome, sabe? Não a pessoa tá lá na guilda A pessoa é verificada Não A guilda vai ser verificada Vai ser uma coisa totalmente diferente Eu gostei dessa opção que a Garena tá fazendo Eu ainda não sei se time grande já vai ser verificada assim Ou vai tá participando Mas que nem eu falei pra vocês Tá aberto pra qualquer um Até pros plays, cara Então pra você que tá assistindo Você pode participar E verificar a guilda Que você tá participando E se você não for o dono da guilda Manda esse vídeo pro dono da sua guilda, tá? Pra ele saber o que tá rolando E conseguir verificar a guilda Pra ficar bonitinho lá no perfil, mano Já pensou, mano? A pessoa abre seu perfil Vai lá na guilda Tá verificada oficialmente pela Garena, mano É uma coisa muito incrível que vai tá acontecendo Sobre inscrições e essas coisas do evento Vocês vai tá sabendo a partir de dia 31 Vocês vai tá sabendo a partir de dia 31 Quando o jogo atualizar E dentro do jogo vai acontecer lá A guerra de guilda Então você Todo mundo vai conseguir ver Como é que faz pra participar Eu acredito que muita gente vai participar Mas só os 15 primeiros colocados Os 15 primeiros times Vai tá verificando a guilda Então, cara Não confute, tá bom? Verificado no nome do jogo É uma coisa, tá? Depois eu faço um vídeo Resumindo como é que faz Pra tá conseguindo também As pessoas têm requisito e tal Mas hoje O assunto foi verificado Dentro do jogo Mas em guilda Não é no nome Eu vi muita gente confundindo, cara Eu vi diversos vídeos A galera achando Ah, mano Vou conseguir lá dentro do jogo Vou participar lá do evento Vou fazer uma guilda qualquer Com qualquer nome Eu vou tá pegando Cara, não é assim Você também vai precisar de pessoas Que jogam bem Pra tá conseguindo os 15 primeiros colocados Eu achei que era só os terceiros Quarto Mas, cara, mano Até o 15, mano Tá muito fácil conseguir isso Então, olha Resolvi fazer esse vídeo Pra vocês não ficarem confusos Tá bom? Porque O verificado no nome é uma coisa E agora O novo verificado E guilda Que nem eu falei Achei uma coisa muito inovador Cara Eu gostei bastante Já tô até avisando as pessoas Que é dono de guilda Que quer deixar a guilda bonitinha Finalmente agora As guilas Vai ser verificadas Oficialmente Pra Garena Olha que coisa boa Então não esquece, tá, cara Quis trazer a notícia aqui pra vocês Já 31 Não perde, tá bom? Pra você verificar sua guilda aí no jogo Hoje o vídeo foi focado só nisso Pra eu dar essa resumo Nesse explicado pra vocês E, cara Eu tô morrendo de sono Eu vou tá ficando por aqui Espero que você gostou do vídeo Verifique se você deixou o like É bem importante Convido a assistir um vídeo Meu interior Pra ver se você gosta do meu conteúdo E se vocês gostar Já sabem, né? Vou tá ficando por aqui E abraço Te vejo no próximo vídeo Ou não, né? Se você votar Não sei Mas, enfim Tchau 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 Tchau